No primeiro vídeo da nossa visita no SEMPS vocês acompanharam todo o processo de desenvolvimento da gasolina e hoje a gente vai poder descobrir um pouquinho a respeito da produção dos óleos lubrificantes particularmente um assunto que me interessa bastante eu acredito que vocês vão gostar tanto quanto eu gostei então fiquem agora com o nosso professor Eduardo O lubrificante ele é de certa forma um sangue do motor principalmente no sentido de que ele está em contato com a maioria das partes do motor então ele vai não só estar influenciando o desempenho e a performance do motor, daquela máquina, do carro como através dele a gente vai conseguir ter informações de como que ele está operando a comparação que a gente faz sempre é de pegar, falando lá de sangue, para ter uma medida de colesterol uma medida de algum fator de como que o organismo está operando no caso do motor o lubrificante vai fazer esse papel antes de chegar exatamente nessa parte de avaliação a gente tem como que a gente chega no lubrificante e vocês, até aqui vocês já passaram para o nosso laboratório já viram um pouco do processo de como que a gente chega no produto final no lubrificante isso não é diferente então eu trouxe aqui só para facilitar a visualização isso aqui é um destilado que sai do petróleo ele tem uma cara escura, ele tem grumos, ele não é exatamente fluido e através de diferentes processos a gente vai pegar isso aqui e vai purificar então aqui ele já está bem mais claro quer dizer, eu já retirei parte das impurezas mas ele ainda tem grumos ele tem um depósito aqui no fundo que no caso é material parafina a mesma parte que se usa em velas e tudo então a gente segue com o processo até chegar num óleo já límpido esse óleo límpido ainda está um tanto escuro a gente faz uma outra etapa de purificação para chegar num óleo mais claro com propriedades características melhoradas que é o que vai ser usado na fabricação do óleo lubrificante isso aqui é um processo esse processo é bem ilustrativo que dá para a gente ver as diferentes etapas isso aqui são dois outros óleos que são também seriam como essa etapa final aqui já é o óleo já purificado onde daqui eu consigo chegar do produto inicial até o final e a gente fica com essa carinha aqui o que a gente faz com isso? bom, para garantir que o produto que está sendo usado ele tem qualidade aceitável a gente faz uma série de saias, de análises uma delas é essa aqui que é característica de estabilidade o que que é isso aqui? dentro dessas duas câmaras aqui eu tenho um copinho desse tipo onde eu coloco o óleo lubrificante coloco uma espiral desse tipo aqui isso aqui é um fulgicobe com certa pureza isso aqui vai ser colocado dentro dessa câmara que está com 150 graus e com pressão de oxigênio o que que isso aqui está fazendo lá dentro? simulando uma condição severa é o que a gente chama de envelhecimento acelerado do óleo então ele está em contato com pureza está em contato com água está em contato com metal ou seja, como se ele tivesse entre aspas no motor só que um processo bem intenso bem acelerado e a gente vê aqui como que ele se comporta ao longo do tempo então essa curva azul é exatamente a curva da pressão e ao longo do tempo ela vai lentamente caindo o que indica que o óleo está se oxidando a gente diz, ou seja, ele está envelhecendo com isso aqui a gente consegue ver até que ponto o óleo aguenta é natural, a gente sabe que tudo nesse planeta envelhece de alguma forma o que a gente faz com o lubrificante é tentar com formulação com aditivação com produção de matérias-primas adequadas fazer com que esse período se estenda ao máximo então vocês podem olhar que essa curva aqui no caso está com 150 e poucos minutos está com uma leve queda eu tenho aqui a amostra do lado é essa outra aqui vocês veem que está com uma queda um pouco mais acentuada com aproximadamente o mesmo tempo então aqui já dá para ver uma diferença entre dois produtos eles têm um padrão de envelhecimento diferente no final do ensaio isso aqui já dá uma queda mais acentuada que fazendo um paralelo no motor real o que a gente precisa ter porque é que a troca do óleo seja feita antes do período equivalente àquela queda mais acentuada no final a análise da grosso modo da composição do óleo ele mede teorias de elementos a maioria deles são metais é ferro, é cobre, alumínio, zinco, fósforo não é um metal mas a gente mede também né e por que a gente mede isso? alguns desses elementos eles fazem parte da composição do óleo a gente formula a gente sabe que vai ter zinco, vai ter cálcio vai ter alguma coisa lá dentro outros desses metais eles não estão presentes na formulação do óleo por exemplo ferro mas o que que acontece? ao longo do período de operação o motor vai se desgastando e pouco a pouco o óleo que está em contato com isso ele vai incorporando essas partículas do desgaste então se eu faço a análise do óleo aqui é o que eu falei pra vocês eu consigo ter uma ideia de como que está o desgaste daquele motor e com isso eu consigo comparar praticamente o que eu quiser eu consigo comparar operação diferente se é um estilo de direção mais suave ou um estilo mais agressivo então por exemplo o pessoal de competição eles usam muito isso e eles conseguem diferenciar um piloto que veio de categorias de Honduras categorias de durabilidade de um piloto mais agressivo que seja um piloto que é pisada mais o freio no acelerador mais intenso a gente consegue ver combustíveis diferentes os combustíveis vão queimar de forma diferente a gente consegue ver o próprio óleo lubrificante se for um óleo melhor ou pior agora como é que eu faço isso? eu tenho aqui uma amostra do óleo nesse cubinho azul então aqui é o óleo que eu quero analisar esse já foi usado esse aqui já foi usado esse aqui é um óleo usado eu poderia fazer com de novo eu estou colocando um óleo usado que é o que vai me mostrar um pouquinho desse saco eu levanto né eu posiciono a amostra essa câmara o que que ela vai fazer? ela vai me dar uma descarta elétrica que vai literalmente queimar a amostra tá? então quando eu fechar aqui eu vou fazer uma queima da amostra durante cerca de uns meio minuto essa queima ela libera material do óleo e eu tenho um detector que analisa essa chama e me diz o que que está prendendo ali dentro a cor da chama é o que indica que o material é feito aquele óleo na hora que a gente não tenha o olho humano não tenha a precisão necessária por isso o equipamento para analisar e ele vai dizer aqui o que que tem lá dentro por exemplo eu tenho aproximadamente trezentos miligramas de ferro miligramas por quilograma é a unidade que a gente usa o que é um indício já de um certo grau de desgaste a gente vê outros elementos a gente tem aqui como eu falei ó fósforo zinco e cálcio são elementos já do próprio óleo a gente quer que eles estejam lá se eu pegar um óleo muito usado o que que vai acontecer? isso aqui tende a diminuir tende a diminuir porque o óleo literalmente foi gasto ele gastou aqueles companheiros que estavam lá para proteger o motor aí ele perde as propriedades vai perdendo as propriedades e o tipo de análise que a gente faz seria então comparar diferentes condições como eu falei isso aqui é esse tipo de análise vocês podem ver aqui por exemplo o óleo novo ferro ele tem quase nada está ali talvez um enquanto que o óleo usado numa certa condição aqui foi para uns 28 e aqui foi para uns 24 23 de cara a gente pode ver que tem uma diferença entre essas duas condições e que a primeira condição aparentemente é mais severa a gente pode chegar no nível de detalhe e que como a gente tem diferentes elementos a gente pode analisar e dizer que determinados metais eles são que os metais mais macios eles vão ser de casquilhos de determinadas partes do motor outros metais vão ser por exemplo do anel então eu consigo diferenciar se o desgaste está ocorrendo em que parte do motor se é virabrequim casquilho anel na câmara de combustão mas quando você faz essa análise é para perceber alguma deficiência talvez do óleo e acrescentar algum aditivo para ele proteger melhor uma parte digamos que isso é parte do processo de desenvolvimento todo o conjunto ele evoluiu como um todo a forma de pilotagem das estradas o combustível novo o motor novo cada motor novo trabalha com uma forma diferente com uma potência um pouco diferente e o produto precisa se adequar a isso então eu posso usar isso como uma ferramenta de desenvolvimento ou do outro lado eu posso usar isso para verificar se aquele motor está operando adequadamente se é num banco eu posso usar isso aqui para dizer se um banco de prova foi montado de forma correta ou se teve alguma falha de montagem de mecânica se está tendo algum vazamento passagem alguma coisa isso aqui é uma ferramenta que eu diria que é bem poderosa para a gente com 20 e pouco de ferro aqui eu já estou estourando ferro longe o que que é isso aqui isso aqui na verdade eu coloquei até como curiosidade é um na verdade é um carro antigo que trabalha sem filtro de óleo então o que que acontece aqui os metais aumentam muito rapidamente e fica em suspensão fica em suspensão e tem que ficar em suspensão o óleo sai escuro não é que o óleo está ruim o óleo tem que estar escuro porque se ele saísse clarinho a sujeira ficaria no motor né então o óleo está com aquele material em suspensão e nesse caso aqui como a operação não tem filtro de óleo o que que acontece o óleo tem que ser trocado com uma frequência maior é claro que hoje isso aqui é uma operação muito antiga hoje o carro ainda tem um filtro e o próprio óleo já é preparado para isso mas esse é um exemplo do tipo de informação que a gente consegue ter e que a gente consegue usar com os nossos desenvolvimentos com as nossas avaliações tá uma dúvida aqui é onde você desenvolve o lubrificante? sim a gente tem desenvolvimento aqui e tem também na fábrica da petrobras distribuidor tá então alguma parte do desenvolvimento é feita aqui tá boa parte é feita lá também todas aquelas amostras que você mostrou era um óleo mineral bruto ali a mais escura e aí ele foi passando por alguns processos ali para se refinar sim a gente pode dizer que essa parte mais ligada ao refino ela é mais concentrada aqui tá então essa parte toda de chegar num óleo refinado adequadamente tá uma parte muitas vezes de formulação de utilização adequada dos aditivos de cada um dos componentes né isso tá mais voltado com uma parte da aplicação final que envolve o trabalho distribuidor tá mas aqui a gente também tem ferramentas que se contem uma você consegue então numa análise que você faz aqui por exemplo determinar qual seria o intervalo de quantas horas o óleo trabalharia no motor ali antes que os atos de filtro ali chegassem ao esgotar sim sim né quando a gente fala de duas coisas quando a gente fala de ensaios acelerados como eu mostrei tá né a gente sempre tem que ter um pouco de cuidado porque né tantas horas aqui não quer dizer exatamente o mesmo número de horas na operação real então a gente tem que conhecer a operação e existem métodos pra isso né pra gente transpor esse tempo de operação em laboratório relacionado com o tempo de operação em campo né algumas pessoas dizem que ah o óleo muito novo não é adequado como tu vai fazer mal na verdade a tecnologia evolui então a especificação é sempre em globa anterior pra acompanhar tá então eu consigo usar o óleo mais moderno nesse motor a minha única preocupação aqui é viscosidade tá porque um óleo muito fino o que que ele vai tender a fazer pra um motor desse esse motor aqui ele vai ter folgas naturalmente maiores no próprio projeto dele também do uso dele sim tá então as folgas maiores requerem um óleo mais viscoso porque se o óleo for muito fino ele vai passar pra câmara de combustão e eu vou ter queima tá muita intensa de óleo tá então respondendo a tua pergunta eu procuro um óleo mais viscoso tá no caso um dos produtos seria o óleo de alta rodagem que o óleo da Petrocas tem tá que ele tem essa parte de ativação moderna com uma viscosidade adequada pra esse tipo de motor então pra deixar claro no caso das pessoas que assistem o meu canal a grande dúvida é essa a gente normalmente tá ligando com fusquinhas que são mais velhos tá existem todas as teorias possíveis todas as variáveis possíveis que as pessoas imaginam em relação ao óleo desde o cara que afirma que você tem que usar o óleo 40 monobiscos do cano manual até o cara que já é um pouco mais flexível e vamos dizer entende que um lubrificante de última geração pode sem problema nenhum ser usado sim no barro antigo eu já ouvi dizer que a aditivação moderna não seria adequada pra motores antigos tá o que que acontece a aditivação vai mudando isso é natural no longo dos anos por uma série de motivos mas sempre a especificação mais moderna ela engloba a anterior tá então um óleo quando passa no no SJ aí chega no SM SN vai chegando o SM que é o falando que as pessoas seriam mais moderno ele é o SM com algo a mais melhorado melhorado é então é substituto então eu não perco nada do que eu tinha antes então você conseguiria resumir pra gente qual seria a definição exata do que é um mineral do que é um semisintético e do que é um sintético tá nessa questão do óleo mineral ou sintético da onde que vem o óleo buficante? ele vem do petróleo então eu tenho isso aqui isso aqui é uma mistura de coisas que são boas pro óleo e coisas que são ruins o que é que o processo de refino faz? retira as que são ruins e mantém as que são boas tá essa é uma forma de fazer óleo tá se eu fizer isso retirar todas as impurezas que eu consigo retirar ou que eu desejo retirar eu vou ficar com alguma coisa assim que é um óleo mineral que veio desse petróleo que tem um certo nível de desempenho de qualidade que junto com aditivos com uma formação adequada eu vou atender um certo objetivo de formulação né esse óleo vai ser perfeitamente adequado pra determinado tipo de motor determinado tipo de exigência utilizando determinado pacote aditivo quando eu falo de aditivação eu estou falando de coisas as mais diversas sintéticas inclusive é sintéticas inclusive a aditivação vai ser boa parte dela sintética agora o grosso do óleo que é isso aqui nesse caso é um óleo mineral que é o extraído digamos que 90% ou mais o óleo que está lá é isso aqui e o resto vão ser aditivos isso é um óleo mineral qual é a outra forma que eu tenho de chegar num óleo seria pegar isso aqui e ao invés de separar o que eu quero e o que eu não quero através de processos químicos de transformação pegar essas moléculas indesejadas e transformar elas em outras moléculas mais adequadas é um processo químico de reação de mutação exatamente que é o que a gente faz para chegar nesse óleo aqui por exemplo esse especificamente é o que? isso aqui é um óleo hidrogenado isso aqui seria um óleo que a gente chama de sintético não é o óleo final não está com aditivação mas é um óleo sintético então o processo é diferente as características vão ser diferentes mas ambos vão atender a determinado nível determinado requerimento de qualidade quero te agradecer pela oportunidade por todo o conhecimento que você passou para a gente muito obrigado em meu nome e de todo mundo que assiste o canal te agradeço agradeço a Petrobras pela oportunidade maravilhosa muito obrigado por mais que a gente faça pesquisas na internet pesquisas em livros eu acho que nada supera a informação direta de quem produz e de quem desenvolve os lubrificantes então é um assunto que particularmente sempre me fascinou e eu acredito que essa visita agregou muito conhecimento para minha experiência pessoal e fico muito feliz que a gente possa compartilhar com todos vocês Petrobras muito obrigado pela oportunidade da visita ao SEMPS e vocês que acompanham nosso canal muito obrigado por assistirem mais esse vídeo e usem o campo dos comentários aqui para tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem muito obrigado